Olá, criptomaníacos! Sejam bem-vindos a 2023. Deixe o seu like, porque eu fiz uma mandinga aqui. Quem der like nesse vídeo vai ver o seu patrimônio multiplicar. Então, não perca essa oportunidade, que deu muito trabalho essa mandinga aqui, dança da chuva e o caramba. Então, deixe o like. E se não for inscrito, se inscreve agora nesse canal. Eu sei que no vídeo passado, no último vídeo de 2022, eu estava pessimista, falando para vocês que eu não acredito que a gente verá mais queda agora em 2023. E o vídeo de hoje vai reforçar essa tese para vocês, mas, por incrível que pareça, ele é positivo. O ano de 2023, se a gente pegar a história desse modelo que eu vou apresentar para vocês, que é um modelo muito sério, que nunca falhou na história, existe realmente uma volatilidade para baixo, mas depois as coisas tendem a melhorar. Então, é muito interessante. E por que você deveria acreditar nesse modelo, nessa análise, se outros deram errado, como, por exemplo, o modelo Stock to Flow? Porque, quanto menor o tempo de uma análise, por exemplo, fazer análise num gráfico de um minuto, você vai errar 500 vezes por dia. Aí você faz análise diária, você vai errar algumas vezes naquele dia. Se você fizer uma análise semanal, você vai errar somente poucas vezes ali na semana ou no mês. E mensal, menos ainda. E no caso aqui, é uma análise de ciclo de 4 anos. Uma análise que pega ali as velas anuais do Bitcoin e que nunca errou. Cada ano desse ciclo de 4 anos tem um comportamento diferente. E agora nós estamos entrando, em 2023, na terceira vela desse ciclo de 4 anos. Terceiro ano de um ciclo de 4. E esse terceiro ano é muito interessante. Então eu peço a você que acompanhe o vídeo até o final para entender o impacto disso no Bitcoin, que acaba impactando em todo o mercado cripto. Eu estou falando sobre essas velas aqui, esse ciclo que você está vendo na tela. No caso, cada vela dessa aqui representa um ano para o Bitcoin. E vocês vão perceber que existem ciclos de 4 anos. Começando por este aqui, esse ciclo 1, que é um ciclo de bull market, de preço subindo com toda a força. O ciclo 2 é o ciclo do bear market, a queda de preço. Mas apesar de ser o ciclo do bear market, não é o fundo do poço. O fundo do poço só vem na vela 3, no terceiro ano. Então você percebe que, olha só, o preço vai lá embaixo, fazendo esse pavio para baixo, mas ele volta e fecha o ano acima do segundo ano. Então é um ano que tende a ficar pior, encontra-se um fundo do poço, mas depois o preço fecha acima. E aí chegamos no quarto ano, onde já é uma retomada de alta. Sendo que somente no primeiro ano do ciclo seguinte, a gente tem a disparada e o topo histórico, a alta histórica. E o ciclo se repete todas as vezes. E agora acabamos de começar, como vocês estão vendo aqui, este terceiro ano deste ciclo, de quatro anos que a gente tem. Ou seja, o último ano deste ciclo é somente em 2024. Este trabalho é da Rect Capital e é um trabalho brilhante. Eu acompanho ele há muitos anos e realmente vem funcionando perfeitamente como ele posta. Então eu vou resumir isso para vocês. Fiquem tranquilos, porque eu vou traduzir isso para vocês, então vai ficar bem fácil de entender. E é importante para que você entenda a movimentação que a gente vai ter no ano de 2023. Vamos começar por esta postagem que ele fez aqui, que explica o seguinte. Historicamente, o fundo desta vela 2, do segundo ano aqui, que é o ano do bear market, marca o início da faixa de acumulação, onde você deveria comprar Bitcoin. Então vocês estão vendo aqui um retângulo verde, que começa justamente aqui no fundinho da vela 2. Então todos os ciclos, esse seria o início dessa zona de acumulação. Essa vela 2 atual desse ciclo, ou seja, 2022, ela encontrou aqui o seu fundo muito próximo dessa região dos 14 mil dólares. Como vocês podem ver, essa linha preta serviu de resistência em três das velas do ciclo anterior. A vela 1 encontrou resistência justamente na linha preta, a vela 2 também encontrou resistência aqui, e a vela 3 também encontrou resistência aqui com o seu pavio. Então era uma zona de extrema resistência no ciclo anterior. E agora, nesse ciclo, ela tende a servir como suporte. A gente sabe que um ponto testado várias vezes como resistência, ele se torna suporte. Bom, isso mostra para a gente que, provavelmente, a vela 3, que começou agora em 2023, ela deve ter uma queda para testar essa região dos 14 mil dólares. Portanto, sim, teríamos uma queda maior do que a gente viu no ano passado, conforme eu falei para vocês no vídeo anterior. Então o Bitcoin cairia, romperia essa região dos 15, e iria testar essa região aqui dos 14 mil dólares antes de voltar a subir. Agora, onde termina essa zona de acumulação na faixa verde? Vocês vão perceber que ela termina justamente neste ponto mais baixo encontrado no ano 3, na vela 3. Então essa vela faz esse pavio até embaixo, e essa zona de acumulação vai justamente aqui da vela 2, do fundo da vela 2, até o ponto mais baixo encontrado na vela 3. Isso em todos os ciclos, como vocês estão vendo aqui. Então se você está falando que a vela 3 deveria atingir essa zona dos 14 mil dólares, podemos dizer que o fundo do poço, o fundo de acumulação para esse ciclo iria dos 17 mil, 16 mil alto, que a gente fechou ali a vela 2, até a região dos 14 mil dólares. Essa é a zona perfeita de acumulação para esse ano. Mas, Guilherme, qual foi o tamanho dessa queda na vela 3 dos ciclos anteriores? Aquele pavio que a gente vê descendo. Bom, está aí na tela para vocês. No ciclo anterior, esta queda foi de somente 10%. Então quer dizer, fechou aqui o ano 2, entrou o ano 3, fez esse pavio até lá embaixo, 10% de queda e depois o preço voltou a subir. Voltando mais um ciclo, volatilidade cresce, essa queda foi de 52%. Portanto, bem maior nesse ciclo aqui que a gente está vendo, que vai de 2013 até o ano de 2016. Então vamos simular onde o Bitcoin iria numa queda similar a essa do ciclo anterior, ou seja, uma queda de 10% com relação ao fundo encontrado em 2022. Ele faz esse teste aqui e vocês vão notar que com essa queda de 10%, o Bitcoin atingiria exatamente, muito próximo dos 14 mil dólares. O que a gente espera é esse teste na linha preta que foi resistência aqui por 3 anos no ciclo anterior. Portanto, teríamos uma queda exatamente para esta faixa dos 14 mil dólares. Seria o correto dar uma quicada nesta faixa e voltar a subir a partir dali. Já se tivesse uma queda muito mais profunda como essa de 52%, a gente atingiria esta região laranja, que ele marcou essa linha laranja aqui, lá nos 8 mil dólares. Seria uma queda de 88% com relação à alta histórica dos 69 mil dólares e seria uma das maiores quedas da história do Bitcoin, só perdendo para aquela de 2011, 2012, quando caiu 93% lá no início do tempo. A gente hoje tem um mercado muito mais maduro, então isso é muito improvável de acontecer. É muito mais provável ter uma queda de 10% do que uma queda de 50 e poucos por cento a partir de agora. Outro motivo para afirmar isso é que nunca na história a vela 3, o pavio para baixo da vela 3, ficou abaixo do topo da vela 1 do ciclo anterior. Então o normal aqui seria esse pavio parar até os 14 mil dólares, não abaixo disso. Mesmo se passar para este modelo que vocês estão vendo, o ciclo de 4 anos, se manter válido, teria que voltar a subir e fechar o ano acima desses 14 mil dólares. Se fechar o ano abaixo dos 14 mil dólares, esse modelo vai estar morto, acabado, não vai servir mais para nada. Então, como se trata de um modelo bem afastado, como eu falei para vocês, ele é muito mais seguro. Eu acho pouco provável a gente romper esta área aqui dos 14 mil dólares, mas pode ser rompida, mas fechar o ano acima dos 14 mil dólares, mantendo essa estrutura de ciclos de 4 anos. Agora que já analisamos o potencial de queda da vela 3, vamos analisar o potencial de subida da vela 3, que essa é a parte mais legal para vocês. Então, vocês vão notar que em 2015, a vela 3 subiu com relação ao seu fundo 234%. Já em 2019, que é nesse momento aqui, no ciclo anterior, subiu com relação ao seu fundo 316%. Então, muita oportunidade de ganho com Bitcoin e com criptomoedas. É uma vela que tem uma volatilidade grande, como vocês podem ver. De baixo até o topo, 234%, 316%. Dá para ganhar dinheiro. Ela é menos volátil do que outras velas aqui, mas ainda assim, comparado com o mercado tradicional, é um absurdo você falar, dentro de um ano, uma oportunidade de acima de 234%. Mas vamos simular esses ganhos para 2023. Qual é o potencial de subida? Bom, historicamente, tecnicamente, analisando aqui, a vela 3 de 2019, do ciclo anterior, foi a que teve o maior ganho. E vocês podem notar que ela veio justamente deste ponto mais baixo aqui da vela 2, fez esse paviozinho de 10% para baixo aqui, e depois ela subiu até onde? Até a mesma resistência que a vela 2 enfrentou aqui. Se a gente pegar isso e replicar para este momento atual, para 2023, a nossa vela 3 aqui, o que aconteceria? Bom, a gente teria um preço que viria dos 14 mil dólares, como a gente comentou, até o topo desta vela 2 aqui. Seria 180% de valorização para o Bitcoin com relação ao seu fundo, atingindo aqui um valor máximo potencial de 46 mil dólares. Esse aqui seria o máximo que a gente poderia esperar para 2023, segundo essa análise. Então, o preço variaria dos 14 mil dólares até os 46 mil dólares. Nada mal. Sendo assim, não espere por uma alta histórica ainda em 2023, até porque isso nunca aconteceu na terceira vela. Vocês vão notar que o mais cedo que acontece é na vela 4, e geralmente acontece na vela 1. Então, você pode ter aqui, como vocês estão vendo, a vela 4 chegando muito próximo da alta histórica, mas não chegou a passar esse ponto da vela 1 aqui. Então, não foi aqui. Nesse caso, só aconteceu na vela 1 seguinte. E nesse ciclo, acontece já na vela 4 a alta histórica. Não acontece nunca na vela 3. É uma vela que inicia uma recuperação após atingir o fundo do poço. Então, esperem aqui a vela 3 afundar um pouquinho. Eu acho que é pouca coisa. A gente já está próximo do fundo do poço. E depois, uma recuperação. Somente na vela 4, ou seja, em 2024, ou na vela 1 seguinte, 2025, teremos uma nova alta histórica. Esse momento agora da vela 3 é de acumulação. É o melhor momento que você vai pegar para comprar Bitcoin nessa região que é fundo do poço. Então, não perca a oportunidade para que lá em 2025 você esteja rindo à toa. Todo mundo que seguiu isso durante toda a história do Bitcoin teve sucesso. Então, é por isso que eu confio nesse tipo de análise afastada, realmente uma análise anual e não uma análise de curto prazo, semanal ou diária, que é muito mais difícil de acertar. Esse tipo de análise tende a dar mais certo. Está apontando para a gente que esse ano é um ano fundamental de acumulação. Começa depois a retornar ali para preços mais altos, mas só veremos a alta histórica em 2024. E se acontecer em 2024, é depois do Raven de abril. Deve ser poucos meses após o Raven de abril. Se não acontecer em 2024, acontece em 2025, como é o mais comum. Se você sentir que precisa de uma ajuda profissional, nós temos duas carteiras muito interessantes dentro da Criptomaniacos. Uma é a minha carteira pessoal, carteira HODL, que é focada em acumular Bitcoin. É uma carteira conservadora. E outra é a nossa carteira Alt Season, que acaba de ser lançada e é focada em altcoins. As duas estão aqui embaixo na descrição do vídeo e eu te espero por lá. Por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima.